Gestão eletrônica de documentos ou gerenciamento eletrônico de documentos GED4 é um conjunto de tecnologias que permite transformar documentos físicos em digitais a fim de melhor gerenciá-los. Os documentos que podem ser transformados em digital são aqueles em papel, microfilmes, imagens, etc. O GED visa por meio de tecnologias com escâneres após a transformação dos documentos físicos em digitais acelerar o processo de informação. Isso ocorre porque é possível armazenar o documento de forma confiável e recuperável em menor tempo que os arquivos manuais. O GED permite uma maior eficácia no gerenciamento de documentos desde sua criação, revisão, aprovação e até mesmo descarte de maneira mais rápida. A grande funcionalidade do GED está no maior controle da informação em relação à segurança rápida e de busca, em tempo previamente definido, bem como na impressão de relatórios. O próprio sistema organiza tarefa, prazo, trâmite e sincroniza as ações dos indivíduos, assim como controla a categorização e as tabelas de temporalidade para o descarte dos documentos. As vantagens da implantação do GED são segurança do acervo, redução dos custos da área utilizada, de copo e custo pessoal. Gestão eletrônica de documentos disponível em controle da localização dos documentos, proteção contra perda de documentos, controle de acervo aos documentos, conservação dos originais, menos recursos de distribuição, múltipla indexação, padronização dos formatos, dos processos da localização. Acesso à informação por múltiplos usuários simultaneamente, fator diferencial competitivo para trabalhar, melhor as informações, diminuição do tempo de tramitação dos documentos, eliminação dos extravios, diminuição dos custos operacionais, redução da quantidade de papel, documento pode ser localizado de várias maneiras diferentes por causa da amarração dos seus bancos de dados, emissão automática de relatório de gerenciamento, acesso rápido e eficaz, aumentando a produtividade. Otimização do serviço. Em linhas gerais, podemos descrever GED como um conjunto de tecnologias que permite à empresa gerenciar seus documentos em forma digital. Esse documento pode ser das mais diversas origens, tais como papel, microfilme, imagem, som, planilhas, eletrônica e arquivo de texto, etc. Ambiente típico do GED. Documento pode estar em papel ou ser nativamente digital. Scanner. Mecanismo de digitalização que transforma o documento em imagem eletrônica. As imagens também podem ser inseridas no sistema vindo de um boreal de processamento. Software de digitalização de imagens que acompanha o scanner. Processador. O sistema GED são instalados em um ou mais computadores, novamente servidores, em rede para facilitar a distribuição de informação. Armazenamento. Periférico de armazenamento que armazena e disponibiliza permanentemente as imagens respectivas. Informações complementares que podem ser desquises de unidade CD. Rede. Meio de comunicação entre diversos componentes do sistema. Impressora. Sempre usada quando dá necessidade de obter um copo físico do documento. Estação de trabalho. Computador para acesso ao servidor que pode permitir consultar, criar novos documentos, cadastrar documentos existentes, etc. Formato de arquivo mais aplicável. Formato mais comum utilizado para produção de documentos ou objetos de GED. Podemos destacar. Ticket. Imagem, filho e formato. É o padrão de fato usado na indústria de GED. Embora existam dezenas para não dizer se entendo em tipo de TIFF, é realmente adotado na grande maioria das aplicações. Permite alto nível de compactação e arquivos. Multipaginados. JPEG. Joint Photographic Spectre Group é o mais utilizado para imagens em tons de cinza e coloridos. Não permite arquivos multipaginados. Análise do Instituto do Ato Infracional e Redução da Maioridade Penal como suposta solução para o problema da impunidade. Muito se discute acerca da impunidade no sistema penal brasileiro, principalmente quando se fala do menor infrator, que tem mais benefícios trazidos pela legislação, diferenciando-se daqueles que têm acima de 18 anos de idade, estes considerados criminosos. Neste caso, o menor de idade comete ato infracional, enquanto o considerado o maior de idade comete crime, sendo diferente se não tocante ao processo de recuperação deste na sociedade, já que enquanto para aquele é adotado medidas como a internação, para este, por exemplo, é realizado prisão em regime fechado. Por que medida tão diferente para ato cometido de forma igual? Porque para o menor que comete homicídio é a política mais branda do que para os maiores de idade, praticamente do mesmo crime. A resposta do discrecionamento é complexa. Os estudos apontam para a diretriz que o menor de 18 anos não tem estrutura, nem tão pouco psicológica adequada sólida para a realização dos atos em sociedade. Motivo? Estes que são considerados iniputáveis, não tendo fragmento da culpabilidade, um dos elementos necessários e formadores do crime. Para outros autores, o indivíduo, mesmo que seja menor de idade, deve responder criminalmente de forma igual a de maior de 18 anos. Com isso surgem diversas discussões na doutrina acerca da necessidade da diminuição da maioridade penal, fazendo com que haja uma evolução nas políticas públicas e na administrativa diminuir a criminalidade em nosso país. Já que as medidas socioeducativas presentes atualmente no Estatuto da Criança e do Adolescente não surgem efeito algum neste jovem, pois a reincidência da parte desse crime continua cada vez maiores após a conclusão dessas medidas. Ou ocorre que o grande questionamento acerca do tema é se, com a diminuição da maioridade penal, irá acabar com a impunidade ou será somente um meio para que haja uma satisfação social ou que clame por alguma atitude imediata do Estado. Levando em consideração que a criança ou o adolescente preso irá trazer um sentimento de vingança por parte deste, não havendo qualquer reflexão acerca do crime cometido, é notório que os crimes realizados pelos menores fatores não irão acabar. Isso dá pelo fato de estes jovens estarem amparados pela Doutrina de Proteção Integral, advindo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que atribui ao Estado, à família e à sociedade a responsabilidade pelos atos cometidos pelos menores de idade, devendo o envolvido dar um suporte na educação, lazer e saúde desses. Com isso é necessário que não haja o espírito punitivo a estes jovens, mas sim de forma educativa, de forma que estes retornem à sociedade como pessoas melhores. A prisão desses poderá fazer com que tenham um sentimento de revolta e, consequentemente, saiam das medidas sócio-educativas de maneira pior do que entraram. É necessário, portanto, que haja políticas públicas eficientes, adequadas pelas menores de idade, de forma que os façam entender da gravidade da situação em ouvido em uma atividade de reflexão e aprendizagem. Conceito de criança e adolescente segundo é que a aplicação da doutrina da proteção integral. Inicialmente, é importante salientar o conceito de criança e adolescente segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual define objetivamente crianças como sendo indivíduos com idade de até 12 anos incompletos, e adolescentes que tenham entre 12 e 18 anos. Se não, veja. Artigo 2º Consideram-se que criança perfeita seria a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquele que entre 12 e 18 anos de idade. Brasil, 1990 Brasil, 1990 Brasil, 1990